Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu não estou sozinha e não é trollagem, né Cauê? Hoje é um dia muito importante e eu queria gravar e deixar registrado aqui no YouTube, né? Porque às vezes a gente perde foto, celular, tudo e aqui no YouTube fica a salvo. Hoje é um dia muito importante pra essa pessoa aqui, né filho? O que você vai fazer hoje? Vou jogar com o Palmeiras. Ele vai jogar o primeiro campeonato dele, né filho? Então a gente está indo, filho falando nisso tem que pôr o cinto, já já a mamãe põe aqui, desse já põe o cinto. Hoje ele vai jogar o primeiro campeonato dele. Ele vai jogar contra o time Palmeiras, né? De Maringá. Então a gente está indo, ele já está todo preparado. Na hora que a gente chega lá eu mostro como que ele está de uniforme, coisa mais linda. Já deixa muito like, comenta aí também. Vocês pedem pra gente gravar mais o dia a dia nosso. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui diferente e pra registrar esse momento importante. O pai não vai, né filho? O pai vai gravar. Na verdade o pai já foi, ele foi pra longe. Ele saiu bem cedo hoje pra ir gravar. Mas a mamãe vai e a mãe vai gravar tudo pra mostrar pra ele depois, né? Então bora que é na outra cidade e a gente já está atrasado. Vamos! Chegamos, né? Mostra o seu look aqui, seu uniforme. Olha que lindo que ele está, gente. Está preparado? Sim. Vamos embora. Cheio de gente já. Olha, ele já chegou, já foi se aquecer lá, com a amiguinha dele. E ele está correndo o campo todo. Sem ninguém falar nada pra ele, ele já foi correr. Vai, Cauê! Vamos lá. É! Vai ser aqui! Começou agora o primeiro jogo Mas o treino não perdeu nada Ele está lá Ele vai gerar o preço Que bonitinho ele Agora se eu fiz para abrir o calor Agora o treino Ele vai gerar 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 o treino Isso também Vai dar vindo! Tira! Acabou, talvez jogou um minuto de jogo só, vamos ver se ele vai jogar o próximo jogo agora. Tinha que ficar avisado, ela vai bater pênalti agora. O menorzinho foi raio, o menorzinho foi raio, o menorzinho foi raio. O menorzinho foi raio, o menorzinho foi raio. Vai, 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 vai! Boa! 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 Boa, Boa! Boa! Vai, vai, vai! Glacowela! Vai, vai, vai! Glacowel! Sai dele, desconto! Coloca! Cala, Daniel! Dá um chute lá, Daniel! Vai Cal, vai pra cima! Vai Cal, vai pra cima! Vai ali! Vai! Juca! Junta! . 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 legal é o time que ganhou nosso seu marapá em sala 5 a 4 que você seja um ótimo jogador tá bom mesmo aí o que vocês achou do qual é que ele é um bom jogador ou não é filho parabéns pelo seu primeiro campeonato tá com vergonha deus abenço aí agora você vai fazer o que comer né está no shopping agora a gente vai comer comemorar bora